Google, então empresa de mais ou menos 23 anos, o IPO em 2004 e quase 120 mil empregados, é um absurdo, quase um trilhão de market cap, baseado em junho, também não para de subir agora, já deve ter passado um trilhão de novo, e a empresa que dispensa comentários é o Google, e aí vamos entender melhor como o Google ganha dinheiro, muita gente não sabe como é que o Google ganha dinheiro, mas vamos entender melhor aqui. O CEO está desatualizado, depois eu vou ver lá, e aí o site do Google de RI é engraçado que apesar de eles terem todos tecnológicos, o site de RI é muito simples, esse aqui é o site de RI, praticamente não tem uma apresentação da empresa, eu não consegui achar aqui, e aí fui caçando algumas informações dos releases e tal, para a gente tentar entender um pouquinho melhor sobre o Google, mas ele realmente não tem tanta informação aqui para a gente, para os investidores que se interessarem pela empresa, é tipo assim, esse aqui é meu site, vocês que se virem, todo mundo sabe como eu ganho dinheiro, mas parece ser essa mentalidade do Google aí. Em relação à parte executiva, os donos, fundadores lá, o Larry Page e o Sergey Brin, pelo que eu vi agora, quem está na frente da empresa é o, é esse cara que é o CEO, é o Sandor Pichai, aí eu não sei como é que pronuncio o nome dele, e o Google tem Alphabet Investor Relations aqui no YouTube, um canal que ele mostra aqui as calls de, o CEO faz as calls aqui trimestrais, eles vêm fazendo desde o terceiro trimestre de 2019, e a partir de agora estão fazendo para os investidores poderem escutar quando quiser, está crescendo muito essa parte online, a transparência das empresas, a gente vê muito isso nos fundos imobiliários, que era uma caixa preta há 2, 3 anos atrás, e agora praticamente toda semana você vê entrevistas com gestores, eles mesmos estão fazendo lives no YouTube, para tirar dúvidas, não, para falar sobre os resultados dos fundos, nas empresas também isso tende a ser cada vez mais comum, porque quanto mais transparente melhor, hoje em dia ainda fica muito aquele negócio de call, você tem que entrar no site da empresa e se cadastrar por telefone, não tem vídeo, hoje em dia é muito mais fácil fazer uma live com vídeo, a gente poder acompanhar essas teleconferências online com vídeo, fica muito mais produtivo do que ficar só escutando áudio, que você não consegue acelerar, é um saco, mas aí o que eu vi, ele é o CEO aqui da chair, o Larry Page, mas eu acredito que seja o Sander Pichai, que seja o CEO pelo que eu vi ali no YouTube, não dá para ver direito aqui, aqui estão os diretores, o Sander e todos os outros aqui, a parte executiva, está falando aqui que o Larry Page é o chair, mas não sei, aí o que mais aqui, aí só para mostrar que o Google, quando você vem aqui no Fundamentei, você vai ver o G-O-G-L, G-O-O-O-G-L e o G-O-O-O-G, os dois são alfabetos, está vendo? Os dois são Google aqui, da vida, e só que qual a diferença, a gente vê aqui no Release, que tem esses dois tipos de ações, a classe A é a Google, e a classe C é a 100L no final, e aí a gente vê, no Voting, a gente vê aqui que o Google ainda tem a classe B, que é, que tem 10 votos por ação, tá? Que não é listado em Bolsa, mas que é, é, os donos que tem, né? O Larry Page, o Sander Brink, tem praticamente essas ações, eles têm praticamente quase 85% dessas ações classe B, tá? Então, mais de 50% do poder de voto está na mão deles, tá? E a classe C, que é a G-O-O-G, não tem direito a voto, e a classe A tem direito a um voto, tá vendo? Então, é, só para saber, para vocês saberem essa diferença aí, vou dar mais detalhes depois do meu curso, Investidor Aga Stocks, mas é basicamente isso aí que vocês têm que ver para saber essa diferença. Então, vamos partir para os resultados, porque não tem muito mais o que analisar do Google, né? Aqui, a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor como ele ganha dinheiro, que é o nosso principal objetivo. Então, em termos de receita, o Google caiu um pouquinho, de 38,9 para 38,2, queda de 2% aí na receita, o lucro operacional também caiu um pouquinho, aí, 17%, e o lucro líquido caiu aí também, é, de 10 praticamente para 7, né? Então, teve uma quedinha boa aí. Então, como que o Google ganha dinheiro? Aqui está discriminada aqui as receitas, ó. Então, a parte do Google, de busca do Google, ainda é a grande, o core business do Google, né? Então, lá dos 40 bilhões aqui de receita, vamos ver 2020, né? Que é o mais recente, de junho, a gente vê que do praticamente 40 bilhões, metade vem lá do, de busca do Google, tá? Aí vem a parte do YouTube Ads, que você vê aqueles anúncios aqui no vídeo do YouTube, né? Praticamente aí, 4 bilhões, aí vem também a parte de, cadê aqui? Network Members Properties, quase 5 bilhões, Google Advertising, então vem mais, praticamente essa parte aí de Network Members, YouTube Ads e busca, tá aí fechando em 30 bilhões, né? Praticamente 2 terços da receita vem aí dessa parte de Ads. Então, o Google, o core business do Google é anúncio, tá? Ele ganha dinheiro quando as pessoas clicam lá no anúncio, no YouTube ou na rede de pesquisa, no buscador lá do Google. Então, é assim praticamente que ele ganha dinheiro. O que que ele também ganha dinheiro? Cloud, que é praticamente Google Drive, Gmail, essas coisas, esses serviços aí, né? Esses outros serviços. E aí eu fiquei curioso porque ele colocou aqui, ó, Google Others, e aí fala aqui, ó, YouTube Non Advertising Revenues as Included in Google Other Revenues. Então, eu fiquei na dúvida o que que é esse YouTube Non Advertising Revenues, né? Aí eu pesquisei, é... Que ele vem mostrando aqui, ó, que o YouTube, ele tá criando essa forma aqui do canal poder vender, tipo, fazer um marketplace dentro do próprio YouTube, né? Olha aí, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, ó. Tem o vídeo aqui, aí tem a descrição, e embaixo vem aqui, ó, o Lucas de Spider vendendo as suas camisetas e tal. E aí, caso, eu acredito, eu não entendo bem desse modelo de negócio, caso ocorra alguma venda, sei lá, ou fica alguma parte, ou seja, anúncio dessa parte aqui desse marketplace, né? Aqui também, ó, vem mostrando a parte de subscription do YouTube, tá muito forte, né? Eu não sei se essa parte aqui também do... É... Dessa... De doação do canal, se o Google fica com alguma parte, né? Ou se o dono recebe líquido, eu acredito que o Google fique com alguma parte. Superchat, né? Chamado Superchat. Então, ele tem essas outras fontes de renda, né? A parte de assinatura, a parte de doação, e também essa parte de marketplace que eu particularmente nunca vi, mas fiquei curioso, e aí achei essa informação, tá? É... Parte de também de apostas, né? Bat revenues, muito baixa em relação à receita total, tá? Ads, gains também, praticamente nada. Então, o grosso do Google realmente é... É ads mesmo, não tenho o que falar. E essa parte do YouTube, ele não discriminava antes, mas aí depois ele começou a discriminar aqui, ó, veio até a reportagem de fevereiro de 2020, falando que aí o Google... É... Ganhou mais de 15 bilhões de dólares de YouTube ads em 2019, né? E que ele não discriminava isso, que agora tá discriminando. Então, a gente olhando aqui no balanço, a gente vê aqui o YouTube, ó, só no trimestre, quase 4 bilhões, dá mais ou menos aí, multiplicando por 4 aqui, né? Uns 15 aí, 16 por ano de YouTube, né? Então, é muita grana, né? Aí vem falando aqui um pouco do resultado e tal, E aí, muito simples, né? Também o release, lá no Fala Grandes Coisas, mó planilha zona grande. Mas analisando no Fundamentate, quando a gente pega aqui cotação histórica, não tem o que falar, né? Praticamente uma renda fixa na Bolsa. O lucro histórico não é tão alto assim, mas é espetacular, né? Por questão de diversificação. Tesouro Selic também aí, ó, Net Income Price. Alguns não recorrentes aqui, ó. Eu até esqueci de ver aqui o não recorrente do Google, mas provavelmente aqui também relacionado ao Tax Actual, que foi mais ou menos na mesma época da Microsoft, que deu aí essa questão do diferimento lá dos impostos, ou do pagamento de impostos, né? Provavelmente foi isso aqui. Tiveram algumas operações descontinuadas, né? Isso é interessante. Que eles vão adquirindo muitas empresas, né? A gente sabe que dentro do Google ele tem milhares de empresas lá dentro, dessa holding alfabet. Então, essa alfabet é a holding que detém participação no Google, no YouTube, entre outras empresas aí. Mas a gente chama de Google porque praticamente toda receita vende anúncio. E a receita beirando aí os 170 bilhões de dólares, absurdo, né? Margem na casa dos 20%, 30 bilhões de lucro, tem 120 bilhões de dólares em caixa, então vamos botar aí uns 600 bilhões de reais em caixa. Melhor nem converter, né? Senão, até humilha, né, gente? E aí tem muito mais dinheiro em caixa do que dívida, 100 bilhões a mais em caixa do que dívida, o FCO absurdo, geração de caixa absurdo, e dá bug também na galera que tentaram por dividendo, né? Nunca distribuiu um dividendo, mas vai fazendo recompras e aí gerando valor dessa forma pressionista, né? Olha aí, Orange Pressure, né? Payout, dividendo, fluxo de caixa livre, também batendo recorde agora em 2020, né? É um absurdo, né? Margem também na casa dos 20%, muito boa. E aí o lucro também no longo prazo, receita, tesouro selic total, né? Não tem o que falar, né? DY zero, bugando a galera. Então, cara, Google não tem o que falar. Essa questão aí das ações diferentes, a gente vê que faz parte lá do modelo que o Google trabalha, né? Então, os fundadores têm esse poder de voto maior dessas ações que têm mais de 10 votos por ação. Essa GO não tem poder de voto e a GOGL tem poder de voto. Então, o ideal, caso você vá comprar, é mais fácil você comprar a que tem pelo menos um poder de voto, né? Melhor do que nada. Não é pra você ir lá votar, que não vai fazer diferença nenhuma, mas é a mentalidade de sócio que eu sempre falo aqui no canal, beleza? Então, análise de Google, espero que tenha ficado claro aí. Tchau. Tchau.